Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais um episódio do Vida1Cast. Roda a vinheta, Lucas! Não dá pra negar, vivemos mergulhados em um universo cada vez mais digital. Se por um lado o excesso de tecnologia gera discussões sobre os impactos negativos disso na nossa saúde mental, por outro lado, isso também nos mostra o poder do digital para conectar, cuidar e transformar vidas. O nosso tema de hoje é como a tecnologia pode ser aliada no cuidado com a saúde mental. E pra me acompanhar no papo de hoje, eu tenho aqui Flavinho. Mais uma parceria aqui. Eu amo quando o Flavinho tá aqui porque eu não preciso pensar só. Isso ajuda a minha saúde mental. E eu também estou aqui com o doutor Gabriel Correia, gerente médico nacional de psiquiatria. Bem-vindo, doutor Gabriel. Que bem-vindo, doutor Gabriel. Obrigado, é um prazer estar aqui, gente. Um prazer é nosso. Obrigado pelo convite. E também a doutora Laís Baracho, coordenadora nacional de telepsicologia e telesaúde. Bem-vinda, Laís. Muito obrigada, Laís. Bem, doutor Gabriel, a gente estava aqui conversando antes e eu amei quando você falou que você também é professor porque a nossa ideia aqui, Flavinho, né, também é a gente falar pra todo mundo que assiste a gente. Não só pros colaboradores do Apivida, mas também pra profissionais de diversas áreas, pra sociedade como um todo. E o avanço da tecnologia, da telemedicina, é muita tela, né? Muita. Telepsiquiatria. São ótimos, ótimos meios da gente perceber como a saúde também avança junto com a tecnologia. E são exemplos claros de como a gente pode usar esses avanços pra cuidar das pessoas. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente, diante dessas altas taxas de ansiedade, depressão, várias síndromes, né, vários diagnósticos que a gente tem visto no nosso país e também no mundo, como é que essas ferramentas podem ajudar as pessoas? Como é que você vê que essas ferramentas podem ajudar as pessoas no cuidado com a saúde mental? Legal, perfeito. Acho que a gente tá imerso num mundo fígital mesmo, num mundo que a gente vive um pouco físico, mas grande parte da nossa vida tá no digital. E quanto mais jovens aí, né, quanto as gerações aí têm mergulhado cada vez mais. Você tava contando aqui um segredo que você trabalha com a doutora Laís há dois anos e você tá conhecendo ela pessoalmente hoje, né? Exatamente, exatamente. Essa é uma das experiências que a gente traz. Vocês são um ótimo exemplo. E que é super comum na minha atividade aqui, nessa nova realidade. E eu tenho certeza que é a realidade de um monte de gente também, né? Assim, a gente tem encontros virtuais, aprofunda os relacionamentos, né, de uma forma virtual. E muitas vezes a gente não sabe exatamente quem tá ali, né? E como eu disse, tem uma questão geracional importante nisso. Hoje a gente pega os adolescentes, né, as crianças mais novas. Muitas vezes o que eu escuto no consultório, no dia a dia, são comentários do tipo, meu melhor amigo é um amigo virtual. Meu melhor amigo é uma pessoa que eu não conheço, que eu conheci no chat de tal jogo. E isso nos impacta muito, né? Isso chama muito a nossa atenção. Acho que principalmente das gerações mais velas, que a gente não naturaliza isso, né? Mas, e a gente tem um viés ou tem uma tendência de olhar pro lado negativo e assustador disso, né? Que certamente existe, a gente não tem dúvida disso, né? Assim, as pessoas estão perdendo laços sociais, as pessoas se afastam dos convívios, das práticas, né, mais cotineiras ali, desde o brincar, do conviver com todo mundo, né? E isso é muito assustador em termos de sociedade, assim. Mas eu acho que a gente tem um desafio muito grande, e esse é o desafio da medicina, né? Do serviço de saúde, que é conseguir usar a tecnologia a nosso favor. Conseguir trazer o melhor de um recurso em prol do que a gente tem de melhor, que é cuidar da vida das pessoas, né? Verdade. Então, acho que muito do nosso desafio é esse, é usar as ferramentas digitais, usar as ferramentas de telemedicina, né? E as telas todas, pra gente conseguir trazer um usuário mais próximo da gente, mais próximo de um cuidado qualificado, né? E conseguir chegar mais na ponta, né? Acho que um desafio particular é da saúde mental, mas é a dificuldade que a gente tem de conseguir prover acesso, né? Fazer as pessoas chegarem num profissional qualificado, fazer as pessoas terem acesso a um bom psicólogo, um bom psiquiatra. Quando a gente tá falando de uma região metropolitana de São Paulo, a gente já tem essas barreiras de acesso, de dificuldade, né? Mas quando a gente tá falando de interiores do Brasil, quando a gente tá falando de locais, né? Onde a gente não tem o profissional qualificado, as ferramentas digitais entram aí com um fit muito perfeito, né? A gente consegue capilarizar a nossa capacidade de cuidar das pessoas, assim. Perfeito. Derruba essa barreira de distância, né? Então, acho que esse é o mais interessante aqui. Você capilariza teu atendimento porque você derruba essas barreiras. Então, você consegue levar saúde em qualquer lugar. E até mesmo pra gente. Eu tava vendo ele falar, e agora você também falar, Flavinho, que derruba essas barreiras. Eu lembrei de mim, porque eu já morei em Fortaleza, já morei em BH, e eu tenho a mesma terapeuta, faço terapia há 10 anos, e tenho a mesma terapeuta há 4 anos. Então, já pensou se eu só pudesse fazer com ela pessoalmente? Exato. Eu já fiz com a Ana em Fortaleza, em BH, e aqui também em São Paulo. Então, assim, a questão da tecnologia sendo também usada pra esse lado bom. Obviamente, somos pessoas que têm senso crítico, e como trabalhamos no empresa de saúde, colocamos nessa discussão no lugar de luz, né? De como é que a gente pode levar essa telemedicina, essa telepsiquiatria, essa telepsicologia pra pessoa, onde ela estiver, como o Flavinho falou, para além dessas barreiras. Então, quando a gente escolhe também colocar luz, no que aquela ferramenta está nos trazendo de bom, a gente tem muitos ganhos. E aqui no Apivida, a gente também tem muitos ganhos, né, Flavinho? É verdade. Inclusive, eu estava conversando agora há pouco com a Laís antes da gente entrar, e eu estava comentando com ela também, que já faz desde a pandemia, que eu só faço terapia online, e estou super habituada, e acho isso super cômodo, porque você, às vezes, está saindo do trabalho, não tem tempo de chegar em casa, você já consegue conectar de onde você estiver e fazer essa sucessão de terapia, né? E até estava brincando também, falando dessa nova realidade digital, que ela me lembra muito um dos meus desenhos favoritos quando eu era criança, que eram Jetsons, que era aquele mundo... Muito bom! ...to virtual, que a gente trabalhava por tele, fazia consulta por tele. Só está faltando a Rose, gente, para facilitar o dia a dia da gente. Parecia uma futura tão distante, né? E a gente está aqui... Exatamente! A gente está vivendo isso. Exatamente! E Laís, queria saber, nesse mundo virtual, como funciona, para o cliente da Apivida Notre Dame Intermédica, a telepsicologia? Esse acesso, essa capilaridade, como é que isso funciona aqui dentro da Apivida Notre Dame Intermédica? Bom, hoje a gente consegue atingir o público no Brasil todo. Aqui em São Paulo, enfim, nas grandes cidades do interior, a gente consegue chegar em cidades onde a gente não tem um consultório presencial, né? E a gente abrange também o público, né? Porque a psicologia, a psiquiatria, ela já foi muito mais elitizada, né? Verdade! E a gente consegue atingir um público maior, que talvez não tivesse isso fora aí do plano de saúde, ou na sua própria cidade, se for uma cidade menor. Então, essa facilidade é muito grande, né? E também não tem mais desculpa, de, ah, não vou fazer terapia, porque é longe, não tenho tempo. É verdade! Então, ficou muito mais fácil o acesso, você precisa só estar num lugar, você sozinho, né? Seja dentro de um carro, seja dentro de um quarto, conseguir ali se conectar, né? Para poder tratar da saúde mental, que é tão importante, né? A gente vive aí num mundo muito ansioso, né? Tudo muito agora, já rápido, eu preciso. Então, é importante estar ali em dia com a terapia para conseguir lidar com as pressões, com o estresse do trânsito em São Paulo, que é uma grande loucura, né? Então, acho que é muito importante a tecnologia para a gente nesse quesito. Que legal essa possibilidade que a tecnologia traz de levar acesso, como você falou, a qualquer lugar que você tiver. imagina lá, embarcarina no interior do Pará, você consegue levar esse cuidado, né? Com a saúde mental. Então, isso é fantástico. Isso que você falou de que não tem mais desculpa, né? Ah, eu não tenho desculpa porque eu estou longe do meu terapeuta, do meu psiquiatra. Isso nos lembra alguns conversos que a gente já teve aqui, Flavinho, da também da nossa autorresponsabilidade, da gente cuidar da nossa saúde mental, né? Que não adianta só lá o doutor Gabriel, que é o psiquiatra, lá receitar o medicamento, a doutora Laís, que é psicóloga, lá receitar a atividade física, passar lá o que a pessoa precisa fazer para ficar bem, se a pessoa não se comprometer em ficar bem ou se a pessoa mesmo se sabotar, né? Então, assim, é muito bom porque hoje realmente não tem barreiras se a gente quiser cuidar da nossa saúde mental. Seja dentro de um plano de saúde, como a gente oferece com uma empresa, isso ajuda a gente nas nossas vidas individuais, né? Então, é muito bom. A questão do acesso é uma parte muito importante, né? Você estava falando da responsabilização e o cuidado, né? Assim, o engajamento no cuidado da saúde mental ele é um desafio muito grande mesmo, né? Assim, as pessoas têm muita dificuldade de buscar pelo atendimento ou aceitar muitas vezes aquele atendimento, né? E essa é uma das principais barreiras que a gente sofre. Por isso, a gente tem buscado muito ativamente a gente procurar, né? Os nossos clientes, os nossos beneficiários que, por exemplo, tiveram uma crise de saúde mental e procuraram o pronto-socorro por conta disso com uma equipe de telemonitoramento que também toda por tele a nível nacional uma equipe de psicologia assistente social que vai atrás desse beneficiário para sensibilizá-lo e orientá-lo sobre a importância de manter os seus cuidados e manter um cuidado continuado, né? A gente entende que facilitar os caminhos é uma coisa muito importante para as pessoas conseguirem ficar bem globalmente que nem a gente está falando. Excelente! Já existe tanto tabu no cuidado com saúde mental que eu acredito que o que a gente puder fazer como profissional, como operador de saúde como médicos, né? E também como pessoas para facilitar esse acesso tudo bem fazer ok, aceitou fazer? Vou facilitar ainda mais você pode fazer de casa você pode fazer do carro então que bom que hoje a gente vê tanto esses tabus sendo destruídos, né? para a gente poder cuidar cada vez da nossa saúde mental Muito obrigada, Fabinho Muito obrigada Obrigado a você, Livinha Obrigada, doutora Laís Muito obrigada Obrigada, doutor Gabriel Obrigada a você que nos assistiu Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Deixe seus comentários E curta esse vídeo Eu te espero na próxima terça-feira Até lá Tchau, pessoal Tchau, tchau